O que é isso? 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 Estamos, né? Estamos. Pior que tá? Pior que tá. Olha, gente, já tô emagrecendo real, real. Obviamente, como eu sempre falo pra vocês, não é só ficar fazendo massagem. Eu mudei minha alimentação. Eu tô malhando. Ihhh, magra! Ihhh, chegou a hora de fazer o sorteio. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver quem vai vencer. Vai ganhar essa massagem detox pra ficar magra. Vamos ver? Vou fazer agora no próximo stories. Gente, eu tive que postar pela tela do celular, porque a gente não conseguiu pelo computador. Então eu fiz pelo meu celular. Por isso que tá a gravaçãozinha na minha tela, tá? É, pra explicar pra vocês. Eu sorteei uma vez e aí a menina não tava seguindo todas as regras. Eu sorteei de novo e quem venceu? E quem venceu foi a Renata Paula. Ela ganhou uma sessão, né, Ana? Sim! De detox. Vem, vem, Renata! Ana, você vai... A Ana vai entrar em contato com a Renata. Eu vou passar o Instagram dela pra Ana entrar em contato direitinho por direct e passar tudo certinho. Bom, parabéns, né, Renata? Você vai adorar. Eu adorei a sessão de detox. E pra você que não ganhou, calma. Né, Ana? Tem mais surpresa. Vai vir mais surpresa por aí. Tem surpresa, gente.